Gata Gabola A Gata Gabola acertou equilibrando leveza e cores fortes na coleção que já espera por você. Acredite nos florais e nos acessórios artesanais em nude e linho. O short boyfriend traz despojamento e conforto para este verão. Babados e laços trazem romantismo para estampa tropical. Conheça a nova coleção no Juazeiro Collection. Gata Gabola em Juazeiro Gata Gabola em Juazeiro